Hoje não acontece na cidade, vamos contar a história do Albertão, a situação do maior palco do futebol do Piauí. Naquela época, o que aconteceu no estádio, vinha chegando o avião, trazendo o presidente da antiga CBD, João Avelange, quando o irresponsável, com a suaba do avião, gritou que o estádio estava caindo. Aí muita gente morreu. Vamos ver o Albertão por dentro. Bem, essa escada aqui dá acesso ao túnel. Vocês podem ver que aqui podia ser pintado, olha. Isso aqui é lamentável. Chega a pessoa de fora, um jogador de fora, vê essa esculpação aqui. Eu sei que a administração do estádio não tem nada a ver com isso. A Fundécia aqui tem que resolver o problema e não resolve. Vamos descer aqui. Eu desci essas escadas durante muito tempo, mais de 25 anos, como repórter esportivo. E vejo que hoje a coisa está totalmente diferente. O primeiro campeão aqui do estádio foi o Tiradentes, em 1974. Vocês podem observar aqui que o estádio precisa realmente de uma reforma. Olha isso aqui. É triste, rapaz, você conviver com uma situação dessa. Olha isso. Olha isso. Aí tudo quebra, tudo mole. Olha isso. Tudo esculhambado, rapaz. É um abandono total. Olha aqui. Olha a porta aqui. Mostra a porta aqui, por dentro de Sandoval. Dá vontade de chorar. Olha como é que está isso aqui. Pelo amor de Deus, rapaz. Você conviver com uma esculpação dessa, mofo. Vamos para o gramado. Quantas vezes eu subi aqui para entrevistar jogadores do Flamengo do Rio, do Botafogo, no Campeonato Nacional. Vejam aí a situação. O gramado está muito bonito. A gente há de reconhecer. Todo estádio da estipe desse Albertão tem um placar eletrônico. Infelizmente, olha aqui. Não tem um placar eletrônico para informar a reba do jogo, para informar a arbitragem. Vou mostrar agora a situação dos vestiários. Mas tem muita coisa errada aqui, tem. Eu noto que os ventiladores estão pifados, viu? É um calor miserável. Os ventiladores estão bem pifados e até hoje não foram consertados. Aqui os jogadores tomam banho, viu? Rapaz, olha como é que está essa situação aqui, dessa maneira. Deixa eu ver se eu consigo passar. É assim não. Olha aqui. Presta atenção. Aqui os caras tomam banho depois do jogo. Olha como é que está isso aqui. Aqui tudo descascado. Rapaz, revolta, viu? Com todo o respeito que eu tenho, o pessoal da Fundesp. Mas isso aqui é revoltante. O Estado precisa realmente de uma roupagem, viu? De uma mudança. Olha esse vazamento aqui. Tem a minha idade, 63 anos. E parece que não tem jeito não. De jeito tem, é só querer. Olha aqui. Bem, aqui é a parte da acessibilidade, o lugar dos cadeirantes. Você viu aqui os banheiros. Olha aqui. Tem os banheiros. Feminino, masculino. Agora eu vou mostrar a rampa, que é importante. Para você ver com o maior... Isso aí, ao respeito, a gente tem que ser correto também. Então, aqui é a parte dos cadeirantes. E muito bem feita, por sinal. E que deixa todos satisfeitos. E lembrando que ninguém morre, ninguém está morto. Cadeirante tem todas as opções para viver com dignidade. E a gente fica satisfeito com esse trabalho realizado aqui pela Fundesca. Porque a gente não está aqui só para criticar, não. A gente está aqui para criticar o que está errado e mostrar na realidade o que foi feito. Deixa eu mostrar esse quadro aqui, que ficou na história. Aqui é a inauguração do Albertão. Alberto Silva chutando o pênalti, inaugurando o estádio. Aqui sou eu, 52 quilos, cabelo grande, mas sem brinco, como que se diga. Aqui é a Murilo, capitão do Tiradentes. Carlos Alberto Pintinho, capitão do Fluminense. Daqui não é Marco Antônio, não, é? Aí, Marco Antônio, parece muito com o Pintinho. Aqui é o Coronel Irã. E aqui é a segurança do Alberto Silva. Então, isso aqui foi no dia 26 de agosto de 1973, numa tarde de domingo. Isso aqui fica na história, viu? Esse quadro aqui que marca a inauguração oficial do estádio governador Alberto Silva. E aqui é o snow do Rio. E aqui é o dia 25 de agostoですね. E aí